oi e bem-vindo ao vídeo de hoje vamos para uma companhia aqui vamos fazer o que é de acho que comprar comprar compras do mês compras do mês de setembro primeira compra da nossa casa nova tudo eu falo a primeira vez na nossa casa nova né mãe me deixa o celular segura ó vamos fazer um vídeo aqui de compras do mês faz tempo que eu não faço que mês passado acho que eu não fiz compras do mês eu fui comprando as coisas que a gente já estava se preparando para mudar então não fiquei comprando muita coisa a gente foi meio que acabando com o estoque das coisas que tinha em casa e agora precisamos fazer uma boa compra começa estou aqui no atacadão é onde eu tenho feito mais compras é o mercado que eu tenho mais gostado atacado que eu mais tenho gostado de fazer compras que eu acho que esse aqui específico que é perto da minha casa ele é bem organizado os preços são bons é o mais perto da minha casa e então assim é o que eu mais tenho feito compras mas mas eu já fui no açaí já fui no tenda já fui no no sam's club eu vou às vezes para comprar algumas coisas é até tava querendo ir lá mas aqui não ia dar tempo de ir lá mas eu tenho comprado mais coisas aqui eu acho que o preço tem compensado porém foi como eu falei para vocês como eu tenho vindo mais aqui agora não parei de ficar pesquisando os outros então não sei comparar sabe uma coisa que eu quero que vocês me ajudem neste vídeo que vocês comentem para mim de acordo com os preços das coisas como que tá na cidade de vocês o preço disso se tá mais caro está mais barato está mais ou menos a mesma coisa do que eu vou pagar ah vocês podem me ajudar nisso então bora lá para o vídeo de hoje já começa dando seu like tchau tchau não que tchau é só no final a gente tá começando fala dá like nesse vídeo se inscreve no canal se inscreve no caminho não arroz camil tá na promoção 18 e 29 é muito bom esse arroz eu tenho comprado geralmente da caminho tem gostado mais do que do prato fino esse aqui eu compro ou então eu compro outro vamos ver se eles têm aqui quanto que tá da última vez eu comprei esse aqui ó tá vinte reais e vinte e quarenta né esse aqui ó o reserva especial da caminho também gosto muito dele como outro tá na promoção dois reais mais barato vamos levar o outro aqui ó tá aqui gente do lado vamos começar levando um sacão de arroz a gente tem consumido muito arroz ultimamente em casa eu acho que super compensa levar esse saco grandão próximo item da nossa lista é fralda para olívia tenho gostado da pampers ou da ruggies geralmente a pampers é mais barata aqui no atacadão vamos ver como é que estão os preços hoje eu gosto de pegar a não ia falar essa pente nem essa que eu tenho pegado eu tenho pego a essa aqui ó confort sec só que não tem no tamanho g que é o tamanho que a olívia tá usando vamos tentar uma outra coisa vamos ver se tem alguma outra marca da ruggies tá oitenta e oito e noventa achei caro não vou levar eu acho que eu vou levar uma marca alternativa e ver se eu gosto será que essa bebê seque é boa será que essa essa pampão já comprei gostei acho que eu vou levar dela já comprei ela uma vez tá sessenta e três reais e vem sessenta e oito fraldas é eu acho que vou levar um pacote dessa vamos testar eu já usei uma vez gostei essas outras aqui eu não sei gente se são boas tô com medo de arriscar em comprar um pacote grande que vocês acham são boas quem aí conhece baby sex será que é boa vai ser um personal se alguém souber me fala ainda aqui na lista vamos comprar lencinho obedecido numa casa onde tem bebê sempre tem que ter esses itens né 30 reais esse grandão da johnson eu tenho gostado bastante desse da johnson ou então tenho usado aquele da mamipoco sabe é muito bom que ele é bem molhadinho que eu gostar dele mas não tem não vende aqui eu acho pampers também sempre bom 10 reais acho que vou levar o pampers 10 reais um pacotinho a gente tá barato não né é tá mais barato que o johnson o ruggs eu nunca gostei não não usei com nenhum dos danos nenhuma dos meus nenhuma das minhas crianças não gostava achei aquele solta o pelinho eu comprei uma vez e nunca mais comprei na época que o johnson eu não gostava desse né mas esses são bons esses aqui são bons que mais shampoo condicionador nada de higiene desodorante não precisamos esse mês vamos para a próxima fileira eu lembrei que eu precisava de sabonete zinho desses de bebezinho tô na dúvida se eu levo esse aqui eu geralmente pego da johnson mas eu queria experimentar um diferente o da granado ou o da ruggs acho que eu vou com o da ruggs 16 e 90 mas tem outras opções o da ó esse aqui que eu tenho pego geralmente 32 e 80 papel higiênico eu gosto do neve mas aquele que é dourado esse aqui eu nunca provei vou usar gente enjoado com papel higiênico em casa mas vou experimentar tá custando 34 e 90 não sei se esse aqui é bom o outro é maravilhoso mas não tem então conhece aí no carrinho sabão líquido eu gosto bastante eu tenho usado bastante da ivy mas eu gosto sempre de ter um outro também porque dependendo do que eu vou usar ele acho que ele desencar de melhor vou testar esse homo líquido sempre compro do ariel mas eu vou testar esse aqui tá custando 37 e 99 gente não tá barato rende 30 lavagens não achei não achei nem que rende muito mas vamos testar vamos ver se vale a pena o ariel tem um gostado o ariel tá mais barato 33 e 90 para 2 litros esse aqui são 3 litros então no final das contas aí joshua o que aconteceu filho no final nem tá ruim que são 3 litros e que rende mais eu não fico sem venas em casa então vamos levar um já 14 e 50 essa embalagem foi esse é um esse é diferente ó essa a calça alisa lavagem essa calça o tabela esse tá mais caro do que a mão aí pegou será que ele é diferente não vou levar também um sabãozinho em pó que é pra lavar o quintal 5 reais esse aqui que vem 400 gramas 500 gramas 400 isso acho que eles reduziram também na embalagem para variar né gente tudo se reduz a embalagem o preço só sobe esponja eu tenho comprado essa laranjinha aqui sete e 10 essa que você quer então com ela dentro do carrinho muito bem 7 e 10 23 esponjas mãe eu que comprei né mãe você que comprou você que vai pagar sim vou comprar tudo isso vou pagar tá bom feijão eu levei da última vez que eu vim aqui essa marca de pantera eu tenho a meio de paixão ele não é dos mais baratos 870 tem outros o broto legal 880 o caminho 795 mas eu me apaixonei nesse feijão vou levar dois quilos dele e vou levar do feijão vermelho que eu tô querendo esse mês também cadê o feijão vermelho vamos achar o vermelho aqui o vermelho esse aqui de caldo é ótimo 10 e 89 ele é mais caro eu gosto sempre de variar o tipo de feijão para não enjoar e também para ter nutrientes diferentes de hoje eu tô fazendo uma organização que vocês podem ver que tá tá sendo um sucesso eu gosto de ter variedade de tipo de feijão mês passado eu comprei do branco aí eu sempre compro carioca e mais algum esse mês eu comprei vermelho dois quilos três quilos de feijão provavelmente vai dar para o mês todo para gente que a gente não come feijão todo dia provavelmente vai dar levar esse aqui guarani esse mês é muito boa essa marca já até fiz publicidade para eles alguns anos atrás excelente esse ele tá três e cinquenta três e quarenta vou levar dois e o da união tá quatro reais então se ganhei um real de desconto por levar dessa marca e acho que a super é um negócio que não faz muita diferença a marca sabe farinha eu até vejo mais tô querendo experimentar essa essa marca aqui só será que é boa tô querendo experimentar quem sabe olha tem essa outra tia ofélia quatro e trinta eu vou levar uma dessa aqui para experimentar quem sabe eu faço um pão aí quando o meu forno chegar quando eu tiver forno em casa quem sabe eu faço um pão alguma coisa aí vamos pensar uma focaccia tô com vontade de fazer focaccia faz tempo que eu não faço eu gosto de comprar farinha lá no centro clube eu compro daquela marca esqueci o nome aí não lembro gente uma marca italiana que eu acho muito boa a farinha deles mas aqui não vende então e lá compensa no centro clube eu acho barato 5 reais é mais barato que essa a super compensa mas bora lá vamos comprar o que mais atua no leite moça subiu demais né 8,89 aqui vem de atum tá aqui do lado de cá mas eu vou levar o piracanjuba novamente vamos ver quanto tá o zero lactose 7,90 o semidesnatado 6,95 não tem o integral o integral não tenho acho da piracanjuba pensar que eu vou fazer aqui vamos conhecer aqui mesmo semidesnatado é só porque pra brigadeiro não acho que ele fica tão bom quanto o integral mas vou levar dois agora o atum vamos levar um atumzinho olha minha nutri pediu pra comprar o sólido no óleo é esse aqui ó vou levar coqueiro tem coqueiro tem da gomes da costa gente não sei o preço coqueiro sólido o óleo 9 reais misericórdia né o ralado é mais barato né mas vou levar mais um aqui põe aí pra mamãe 13,19 esse creme de leite da piracanjuba vou levar dois e o leite ninho vou levar também cadê eu sempre olho o rótulo antes pra me certificar de que eu tô levando leite em pó e não composto lácteo esse aqui é o integral ingredientes leite e vitaminas isso aí não tem açúcar não tem nada esse mesmo 17,90 olha a incoerência da pessoa ela compra leite ninho para que sem açúcar não sei o que pra tomar com açaí mas é assim né gente a gente ganha no lado perde do outro equilíbrio na vida né essa marca de tomate pelado tá por 3,85 nunca provei eu vou com certeza levar olhei os ingredientes é só tomate suco de tomate e ácido cítrico maravilha gente vou levar e experimentar tá muito barato só tem dois aqui que eu acho que foi tudo vou levar esses dois que tem e ó tomate pelado é algo que nunca falta na minha dispensa eu amo eu não compro molho de tomate pronto eu só uso tomate pelado porque é mais saudável é não tem conservantes coisas nada e eu gosto sempre de ter na mão aqui ah eu achei gente eu que não tava olhando achei mais vou levar 3 3 tá mais que suficiente macarrão tem da barila pene eu gosto de grano duro sempre esse aqui da ádria eu vou levar este mês 7,98 sempre olho também a lista de ingredientes no macarrão pra me certificar de que não tem nada estranho ó ingredientes sêmula de trigo só isso não tem absolutamente mais nada é isso que eu vou levar a gente vai levar biscoito de champanhe que tem uma sobremesa que eu gosto muito de fazer esse que eu quero levar vamos levar da outra marca que tá mais barata 300 gramas cuidado filho gente é tipo metade do preço porque essa aqui vem 150 gramas e aquela vem 300 gramas e é uma real mais barata do que essa nossa eu não vou levar a da balduca não vou levar essa aqui tá excelente porque a sobremesa é grande eu não sei quanto que eu vou precisar então a gente leva dois 8,90 tô custando agora a gente vai pras coisas frescas e vamos embora né filho vamos pegar pega uma manteiga dessa vermelha tá 10,30 essa sem sal não essa aqui em baixo ó não essa gramos é leva uma dessa a gente vai levar uma com sal e uma sem sal, pega uma vermelha e uma verde uma vermelha e uma verde só uma de cada pode pegar obrigado pronto já tem uma de cada aqui 11 reais a com sal 10,30 a sem sal não sei porque né gente que sal caro é esse vamos achar aqui agora creme de ricota aqui geralmente vale a pena comprar eu gosto de comprar light da tirolês vamos ver se eles têm hoje aqui esse verdinho não não é esse verdinho ai gente vamos ver acho que eles não têm hoje não poxa vida vamos procurar eu vou escolher esse aqui da presidente vamos experimentar esse tá 10 e 90 vem 380 gramas da pote maior leva dois o creme de ricota a gente usa pra várias receitinhas e eu tava querendo levar um também um diferente assim tipo desses assim de queijo alguma coisa assim mas na versão light também não achei nada então acho que eu não vou levar hoje não eu vou levar esse tirolês aqui light eu queria comprar o da danube mas não tem hoje hoje também falta as coisas lights aqui vou levar esse aqui tá custando 6 reais cada um a mim tá enchendo gente socorro então passe eu queria comprar o da vigor mas tá em falta também vou levar esse desnatado iogurtezinho tá 2,45 cada um tô levando 8 desse aqui nunca provei dessa marca vamos ver gente que vai ser eu gosto da vigor porque ele é bem consistente esse aqui não sei se vai ser firme não mas é o que é gente e estamos quase né vamos lá agora falta fruta né falta fruta vamos ver se as frutas aqui estão boas esse a gente vai levar acho que fruta tem em casa filho na verdade tem bastante fruta a gente já pode ir o leite que a gente gosta da tal da castanha não tem aqui hoje só tem esse de caju e coco que é uma delícia também mas não consegui achar o preço porém vou levar mesmo assim na confiança de que aqui vai ser mais barato que geralmente aqui é mais barato pra comprar esse leite de que eu gosto bastante de leite vegetal em casa nunca falta e o leite de vaca quando eu preciso pra alguma receita pra alguma coisa eu uso eu tenho usado a mistura do leite em pó então não tenho mais comprado leite de vaca só o vegetal pra gente fazer eu faço vitamina de manhã eu gosto e tal e aí agora terminou nossas compras né ó carrinho cheinho vamos lá tá quase esquecendo a gente pegou um ketchup que tá 19,80 esse aqui que vem 1 kg e 33 300 gramas sei lá e aí a gente tá procurando azeite azeite é vamos ver 22,50 do galo 24,89 do extra virgem 21,59 o extra virgem da andorinha eu vou levar esse aqui que é mais barato extra virgem vou levar o andorinha que não é extra virgem pra poder cozinhar com ele porque eu gosto de cozinhar com o que não é extra virgem então agora sim finalizamos vambora chegamos em casa foi bem gostoso ter ido lá eu vou falar pra vocês quanto eu gastei aqui tá aqui a notinha eu achei que esse mês bom as coisas subiram talvez um pouquinho de preço em relação ao mês passado na verdade mês passado não fiz compra nesse mesmo atacadão então em relação ao outro mês ainda né mas eu gastei 532,87 é a única coisa que eu acho que eu não mostrei das coisas que eu comprei teve algum item aqui azeite peguei não mostrei tudo gente ah não mostrei uma escovinha só de limpeza essas escovinha assim de lavanderia sabe de esfregar roupa única coisa que eu acho que eu não mostrei é verdade o resto tudo eu mostrei pra vocês então esse foi o valor final o que vocês acharam desse valor tá dentro do esperado tá muito caro tá muito barato como é que tá aí na sua região eu quero tem uma pergunta para fazer quanto você gasta de compra no mês de mercado assim total incluindo carnes incluindo tudo assim produtos de limpeza você tem você sabe quanto você gasta comenta aqui se você puder tiver essa disponibilidade de falar a gente agora cada mês tem sido diferente para a gente aqui mas hoje por exemplo não comprei carnes não comprei pão não comprei um monte de coisa né fiz uma compra envolveu até bastante produtos de limpeza mas não foi assim a compra de tudo tudo né então acho que esse valor aqui tá tá bem bom assim eu achei que foi foi legal e aí a gente vai fazer a complementação com frutas legumes carnes etc ao longo da semana a gente vai fazendo isso mas essa foi uma compra geral assim achei que foi foi bom ok assim o valor sabe achei que não foi ruim não é isso gente a gente gasta em umas coisinhas a mais economiza em outras né umas marcas a gente dá preferência pelo que a gente gosta outras a gente pega a mais barato eu acho que para a maioria das pessoas é assim você vai fazendo esse equilíbrio né para chegar no final e não gastar tudo sem não ser uma conta exorbitante né mas é isso eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje não vai embora sem deixar o seu like e o seu comentário eu vou ler tá bom se você chegou no canal e ainda não é inscrito seja bem-vindo dá uma olhadinha aqui no canal se você se identificar te convido a ficar fazer parte da nossa família super beijo até o próximo vídeo E aí